Vida não tem como hoje não, tá uma chuva desgraçada aqui, o Toró, eu tô aqui na lambeira aqui, tudo aqui ó, tudo coisado aqui, a câmera como tá aqui. Empurra, 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 joga, joga, vai. Não tem condições não de eu sair daqui, ai, não me socorre, socorre, ai, ai, deu certo meninas, o Otário com o meu agarro, bora, curtir, agora faze o reggae, bora, desgrava. Ela fala que só beija minha boca, que no seu coração não cabe outra pessoa, na cama dela tenho exclusividade, deitada no meu pé, te jura que é verdade. E o pior é que eu acredito, já tentei largar, mas não consigo, ficar com ela é o meu maior vício. Ela faz o que quiser comigo Eu não vi você, a Iasmi Me apaixoneira, Iasmi E as mentiras que você fala pra mim Eu não vi você, a Iasmi Me apaixoneira, Iasmi E as mentiras que você fala pra mim É diferente seu jeito de me iludir Oh, Iasmi Oh, Iasmi, maltrata, mulher Será valente, ei E o pior é que eu acredito Já tentei largar, mas não consigo Ficar com ela é o meu maior vício Ela faz o que quiser comigo Eu não vi você, a Iasmi Minha paixoneira, Iasmi E as mentiras que você fala pra mim Eu não vi você, a Iasmi Minha paixoneira, Iasmi E as mentiras que você fala pra mim Eu não vi você, a Iasmi Minha paixoneira, Iasmi E as mentiras que você fala pra mim Eu não vi você, a Iasmi Minha paixoneira, Iasmi E as mentiras que você fala pra mim É diferente seu jeito de me iludir Será valente, ei Estourou, bebê Você mente, mas eu te amo, Iasmi É sim